Deixa eu ler uma fofoca que jogaram aqui no chat, porque eu tô no meio do corte, gente. Como é que eu vou parar uma fofoga pra ver a outra? Mas calma aí, a Isa postou um vídeo agora falando que foi traída. What? Tô entrando aqui, mano. Possível, mano. Ih, postou mesmo, vamos ver junto então, mano. Nossa, fofoca ao vivaço aqui. Nossa, ela tá super grávida. Fazia tempo que eu não vi a foto da Isa. Eu sabia que ela tava grávida, tá, gente? Só não tinha noção de que ela já tava tão grávida assim. Tá muito, muito grávida, mano. Vamos ver o vídeo da Isa aqui então, né? React mais ao vivo que eu já vi na minha vida, mano. Diva. Oi, gente. Gente, aqui quem tá falando é a Isa. Eu sou o tipo de pessoa que não suporta esse tipo de coisa. Eu tento viver minha vida ao máximo de uma forma restrita, de uma forma que eu me proteja. Muitas pessoas por aí que me admiram, umas pessoas também que nem sempre podem entender bem o que eu quero dizer. Eu sempre te vi isso, nem sabe, quando eu compartilhar alguma coisa. Eu prefiro muito me blindar desse tipo de coisa. Mas nessa situação, eu não vejo outra solução. Eu não vejo outra saída. Habla, Queen. Eu acho que, na verdade, esse caldo já entornou. E eu só queria muito vir falar com vocês aqui, pessoalmente, pra que vocês me vissem e ouvissem de mim. Perfeito. Que eu e o Yuri Lima, o jogador. Só pra deixar claro. Não é qualquer Yuri Lima. É o Yuri Lima, o jogador. Ela faz questão que a gente sabe de quem ela tá falando. Eu queria, enfim, parar por aqui e pedir só pra vocês respeitarem o meu momento. Porque, afinal de contas, eu tô grave. E eu nunca na minha vida inteira imaginei passar por isso. Mas eu acho que o que vai acontecer a partir de agora é um show de horrores, assim. É um circo mesmo, sabe? Circo mesmo. Tá. De gente querendo fama, de mentiras expostas, decepção, sujeira. Você serve de consolo, Isa. Geralmente, as pessoas que querem fama a partir de uma situação como essa que tu tá prestes a falar, né? Se foi uma traição e tal. São pessoas que... É só isso mesmo que elas ganham. 15 minutos de fama. 15 minutos de fama não é merda nenhuma. Isso vai acontecer. Isso é inevitável. Então, eu resolvi vir aqui falar. Falar que eu tô bem. Na medida do possível. Tá. Que é muito ruim se decepcionar desse jeito. E também pedir pra que vocês respeitem o meu momento mesmo. Porque isso é tudo que eu vou falar. Ele... Tá alguém ligando o fogão. Vocês ouviram o fogão ligando também, né? É pra tacar fogo mesmo no negócio. Mantinha conversas com uma pessoa que já tinha ficado com ela, né? Antes de ficar comigo. Mantinha conversas com ela. Nunca parou de conversar com ela. E vocês vão conhecer ela. Porque ela quer muito eu ser conhecida. Mantinha conversas com ela em altos níveis. E pra mim isso já é uma quebra de confiança muito grande. O próprio Yuri deve estar recebendo essa notícia agora. De surpresa. Deve não estar. Porque eu acho que nessa situação ele se achou muito esperto. E a outra pessoa também. Tentando vender as informações... Pra alguns veículos... Pra alguns veículos... A 30 mil reais. Meu Deus! Mano! Caralho! Nossa! Aí você tá tipo... Vai lá, chata. Ganha tua fome. Exatamente! É! Vai lá! Aparece lá! Pra ver como é muito legal ficar famosa desse jeito aí. Vai lá! Vai lá! Caralho! Eu tô chocada que ela... Mano, ela tá fazendo a vida pra uma pessoa fofoqueira. Ela tá falando sem dó nem piedade, mano. Cara, mas... Isso aqui é muito foda, tá? Isso é muito foda. Porque o nível de raiva e tristeza que ela deve estar sentindo é tão grande. Que eu acho que... Falar assim, ó... Jogar merda no ventilador deve estar sendo libertador pra essa mulher. Que bom! Que bom! Fala mesmo, Isa! A gente tá aqui contigo, mano. Pode falar. Agora começou, minha filha. Já empurrou pela ladeira. A chuta tá inferno agora. Informações que chegaram até mim. Graças a uma boa relação que eu tenho... Uma pessoa bem quista, uma pessoa bem quista, né? Alguma de mídias e... Então é isso. Chegaram até mim os prints e provavelmente vão chegar até vocês. Porque eu acho que o intuito dessa situação toda era esse, né? E eu amo que, assim... Eu não sei qual era a informação que eles estavam querendo vender. Mas, de repente, ela já põe tudo logo aqui, né? E ainda caga com o negócio deles. Gente, eu não vou mais vender nada. Porque eu já contei tudo de graça. Oh my God! Vai ser, ficar famosa. E mostrar o que aconteceu, né? Defladrar uma situação. E é isso, gente. É o vídeo mais louco que eu já fiz na minha vida. Mas eu queria que vocês soubessem que eu fiquei sabendo antes disso tudo chegar até vocês. Estou dando essa notícia. Não só pro Yuri. Mas também, lamentavelmente, pra família dele eu peço desculpas. Tô na Magna, seu Edson. Que também estão sendo pegos de surpresa. Hum, ainda teve a decência de dar um shout-out pros sogros. Eu achei que eu deveria me antever. Sim, me antecipar. Porque eu sei que vai vir um monte de gente depois perguntando. Você sabia? Você sabia? Aconteceu? E isso é tudo que eu vou falar. Nós não somos mais um casal. Fiquei sabendo dessa quebra de confiança. Sem confiança não existe relacionamento. Uhum. E eu tô grávida. Um pequeno detalhe, né? Será que ele lembra? Será que ele lembra que a Isa está grávida do filho dele? Agora, de sossego, de tranquilidade. Isso é tudo que eu vou falar sobre isso. Geralmente, aparecem polêmicas, coisinhas, assim. Minha equipe toma conta e eu não falo nada. Mas eu acho que essa é bem cabeluda. Acho que é a maior baixaria que já aconteceu na minha vida. Não tinha muito como eu fingir que nada aconteceu. Perfeito. Se eu não falar com vocês. Perfeito. Até porque eu sei que tem muita gente que me ama. E deve estar querendo saber como é que você está agora. Você está grata? Sim, Cui. Eu estou bem. Eu estou feliz com o presente que Deus me deu. e pronta para lidar com essa situação no meu tempo. Nossa. E é isso. Acabou. Meu, gente. Vou curtir aqui, né, mano? Vou deixar meu comentário. Nossa. Que que é isso, cara? Um livramento. Não, e detalhe que a Isa, tipo, entre muitas aspas, recentemente, ela saiu de um relacionamento que era um relacionamento bomba, né? E foi super comentado. Tipo, nossa, o marido dela era um bosta, não sei o quê. E aí ela terminou esse relacionamento, passou um tempo, apareceu namorando o Yuri. E, enfim, a galera ficou super feliz, porque eles pareciam ser um casal que se gostavam e tudo mais. E quando ela ficou grávida, eu lembro, super fofo o vídeo dela, grávida e tal. E, mano, cara, impressionante o bicho. Ai, eu queria, eu queria... Não, senão eu ia dar um shade muito desnecessário agora, não precisa. Gente, não tem nem palavras. Porque já seria uma canalice de qualquer jeito, né? Pô, você está ali com uma pessoa, você está porque você quer. Ninguém está te obrigando a ficar com a pessoa, vocês concordaram em estar no relacionamento monogâmico. Já está de conversinha ou até, de fato, né? Indo para o finalmente com outra pessoa, já é uma canalice. Agora, cara, ela é grávida, mano. Ela é super grávida, mano. Prestes a dar à luz o filho dele, cara. Gente, isso é tão podre, é tão... Me faltam palavras, eu não tenho vocabulário vasto o suficiente para expressar como eu realmente me sinto em relação a isso, cara. Isso é muito ridículo, é... Mal-caratismo, mano. Fica aqui, mais uma vez, o meu choque barra admiração pela Isa ter feito esse vídeo e ter falado abertamente o que aconteceu. Muito foda ela ter falado, mano. Muito foda ela ter falado que foi traída, que estavam tentando vender informação por 30 mil reais para ver... Gente, quando eu falo que você ser uma pessoa bem relacionada... Quando eu digo bem relacionada, não é de ser bem relacionada, tipo, certos jornalistas, que, na verdade, eles só têm muita gente com o rabo preso com eles. Isso não é uma boa relação. Boa relação é quando você é legal com as pessoas, você respeita as pessoas e você consegue esse respeito e esse carinho de volta. Mano, as pessoas, elas minimamente vão tentar te dar um heads up, sabe? Que foi o que aconteceu aqui com a Isa. Tipo, ó, chegou isso aqui com a gente, queria só te avisar, pipipipopopó. Quando as pessoas gostam de você, elas têm consideração, elas vão minimamente tentar cuidar de ti até onde der. E esse tipo de coisa, o dinheiro não compra, mano. Você constrói com... Você constrói sendo uma boa pessoa, tratando os outros bem, sabe? Respeitando, não passando por cima de ninguém. Que, infelizmente, mano, é uma raridade. Eu não vou nem falar no meio artístico, eu vou falar no mundo, no mundo mesmo. É uma raridade, porque todo ramo tem gente podre, sabe? E o fato de terem procurado ela pra contar, cara, é uma pessoa que tem um carinho muito grande por ela. Porque escrúpulos, vocês já viram que esse povo da fofoca não tem, né? Espero que tenham vendido a fofoca, espero que tenham perdido o dinheiro, espero que o veículo que ia publicar isso em primeira mão, achando que tava arrasando, também quebre a cara, porque isso é, nossa, uma coisa 100% descuidada, falta de muita coisa, gente. Falta de muita coisa, de terapia, inclusive. Então, assim, parabéns pra Isa por ter tido a coragem de fazer isso. Não deve ter sido fácil gravar esse vídeo. E eu espero que esse bebê traga muitas alegrias pra vida dela. E eu espero que ela saiba de coração que ela não tá sozinha, cara. Que todo o apoio que ela tá recebendo aqui no Instagram dela, e com certeza ao redor dela, né? De pessoas que convivem com ela, que é honesto, que é de coração. Porque ela é muito foda, cara. Ela é uma mulher foda, ela é uma artista foda. E, independente disso, cara, mulher nenhuma merece passar por isso, sabe? Então, enfim, gente, é... Mais uma vez aí a gente tá vindo um jogador de futebol brasileiro fazendo a mesma pataquada, né? Traindo a esposa grávida. De repente se inspirar só no futebol, né? E não no resto? Que tal? Enfim. Nossa, que horrível. Foi o Léo Dias que falou pra ela? Mano, então existe um pouco de humanidade nele ainda. Porque ele deve gostar muito dela. Pra ir falar com ela sobre isso. Eu não espero nenhum tipo de boa atitude vindo desse ser humano. Mas ele deve ter algum carinho especial por ela. Pra ter ido falar com ela antes, entendeu? E isso não muda o fato... Não esqueçam nunca do que ele fez com a Clara Castanho. Não esqueçam disso. Porque uma boa atitude, nesse sentido aqui, não vai apagar o que ele fez, mano. Por isso que eu estou falando. Eu acho que... Eu acho que ele tem um carinho grande por ela. Ponto. Não acho que ele é uma pessoa maravilhosa... Porque ele fez isso, não. Acho que ele se arrependeu do que fez com o anúncio da gravidez da Isa. Que era surpresa. Ah, ele anunciou a gravidez dela antes dela? É, então, gente. Vai ver. Não é carinho, não. É culpa mesmo. De repente, não é carinho, não. É só culpa. Foda, né, chat? Muito triste, mano. Coitada da Isa, mano.